Gente, o mundo da tutti-frutti, ó, M.A. Aí como é que funciona esse convite? Você puxa aqui, tem que ser spray, spray, tá vendo? Deixa o Zé Filipe ver o que ele acha, porque ele não sabe o que é, você já sabe. Ele sabe, acho que você vê, então pode puxar. O que você acha que tem que fazer? É, eu acho que o povo da nossa família tá meio... E o cheiro é de tutti-frutti. Gente, o cheiro é de tutti-frutti, tá sentindo? Que legal, véi. Aí aparece, ó, Maria Alice, tutti faz um aninho, 30 de maio, 17 horas. Nossa, o cheiro veio aqui agora. Cheiro bom, véi. Cheiro de... cheiro. Cheiro bom, hein? Não pode comer o convite, viu? Gente, mas olha isso, que chique. Aí leu o que tá escrito no final. Indispensável apresentação do cartão magnético e passaporte de vacinação na entrada do evento. Esse aqui tá falando, convidado não convide. Não, a gente coloca aí... É, convidado não, mas dando um convite... Já... Com... Esse aí, o cartão já... É, por exemplo, aqui, José Felipe e Virginia veio dois, porque somos nós dois. Mas se uma família tiver seis pessoas, vão seis cardzinhos deles... E aqui, depois que seca, some de novo? Depois que seca, apaga tudo e aí você tem que esprear de novo. E aí, depois que seca, some de novo.